Música Nesta segunda-feira foram lidas em plenário novas mensagens do governo que chegaram à Assembleia Legislativa do Paraná, entre elas a que prevê a criação de 200 novas escolas militares no Estado e também o projeto que prevê o apoio aos desempregados em época de pandemia. Durante a sessão foi aprovado em segunda discussão o projeto também de autoria do Poder Executivo que incentiva a contratação do menor aprendiz. O governo está disponibilizando recursos financeiros exatamente para dar suporte aos jovens de praticamente primeiro emprego e a esse objetivo nós vamos aprovar a mensagem no dia de hoje, como também acabamos de receber novas mensagens do governo, entre elas uma mensagem que dá também suporte à cultura paranaense, aos desempregados que vivem um momento com problema financeiro e a União criou um fundo e o Estado vai também dar sustentabilidade a esses profissionais, além de mensagens que também propiciam a criação de escolas militares em todo o Estado. A mensagem vai ser lida no dia de hoje e entendo eu que é uma iniciativa louvável do governo do Paraná. Me disse o secretário de Educação do Paraná que o desejo é, não agora, mas ao longo do tempo, termos 200 escolas militares no Estado do Paraná. Foram aprovados também em segunda discussão o projeto que institui a Semana Estadual do Incentivo à Prática de Vale Tudo no Paraná e em primeira discussão os projetos que inserem no calendário oficial do Estado o mês dezembro faixa preta de incentivo às artes marciais e a festa do arroz no município de Querência do Norte. E na manhã desta segunda-feira foi lançada a Frente Parlamentar de Encerramento dos Contratos de Pedágio no Paraná. Nós oficializamos a Frente Parlamentar do Pedágio hoje pela manhã. Eu tive a oportunidade de fazer a abertura desta frente. Ela tem um cunho apenas para contribuir com esse novo momento que o Paraná está vivendo em relação à possibilidade do término dos contratos de concessão e a nova modelagem. Também conversei com o governador hoje pela manhã e ele determinou ao secretário de Infraestrutura e Logística que ligasse para o ministro dos Transportes para que ele marcasse uma live com os senhores deputados para fazer uma explicação daquilo que o Estado está e a União estão promovendo em relação às novas concessões no Estado do Paraná. A Frente Parlamentar tem como objetivo inicial acompanhar a finalização dos atuais contratos de pedágio no Paraná. É um tema preocupante porque as concessionárias têm muitas obrigações a serem cumpridas. Mesmo aquelas que fizeram acordos de leniência, elas têm 16 obras que elas teriam que iniciar. Elas só iniciaram cinco obras, falta praticamente um ano para concluir esse período dessa concessão e efetivamente é uma grande preocupação de como é que isso vai acontecer até novembro de 2021. E por outro lado, também, não menos motivo de preocupação, é a forma com que o governo federal vem conduzindo o debate, a discussão e a formatação daquilo que eles pretendem fazer com as rodovias federais do Paraná. Eles querem fazer um novo programa de concessão, fazer por Brasília, e aparentemente, no início até, a discussão, ela era saudável. Por quê? Porque a ideia era ampliar o número de rodovias, inclusive algumas estaduais, e fazer pelo modelo que o governo federal vem fazendo, desde o governo da ex-presidente Dilma, passando pelo presidente Temer e pelo presidente Bolsonaro. Ou seja, é um leilão, uma espécie de um leilão invertido, em que é fixado o valor da tarifa e a empreiteira ou o grupo empresarial que oferecer a menor tarifa é que leva a concessão. Nas últimas três que foram realizadas, na Bovespa, em Santa Catarina, por exemplo, na BR-101, que liga a Palhosa até a divisa com o Rio Grande do Sul, um desconto de 68% oferecido pela CCR. Está aí, foi a R$ 55,00, desculpe, R$ 5,00, foi reduzido para R$ 1,50. No Rio Grande do Sul, dois grandes lotes de rodovia, 470, 480 quilômetros cada um desses lotes, que é mais ou menos o tamanho de cada lote de um processo de concessão, com redução de 33% e de 40%. Aqui no Paraná, o governo federal anuncia que quer fazer um modelo diferente, o tal do modelo híbrido, que é o modelo que nós já conhecemos, da velha concessão onerosa, que é o modelo paranaense aqui. E, nesse caso, eles querem criar uma taxa de outorga em que o valor que a concessionária vai arrecadar de nós, usuários de pedágio, e que vai ser pago ao governo federal, vai ser pago em dinheiro. E é esse critério da taxa de outorga que faz o desempate de quem fica com o lote. E o desconto na tarifa é muito pequeno. Ao invés de poder dar desconto de 33%, de 40%, de 68%, no máximo um desconto de 15%. Então, o que vai acontecer na prática? Eles estão prevendo que nós vamos ter um pedágio com mais ou menos 80% do valor do atual. Reconheçamos, se fizer pelo sistema de menor preço, as tarifas caíram para menos da metade do atual modelo que nós temos de pedágio, do atual preço, sendo que algumas praças podem cair até um terço do valor atual, ou seja, 30% de uma tarifa. Basta ver o exemplo aqui do que acontece aqui na ida para o litoral do Paraná. A tarifa atual está em R$ 15,40, por causa do desconto do Acordo de Leninense. O valor normal dela é R$ 20,90. A BR-376, que vai até Garuva, tem dois pedágios de R$ 3,00, são R$ 6,00. Nós queremos pedágio com preço justo. Se fizer por menor preço, ótimo. Agora, esse modelo híbrido, nós podemos repetir aqui no Paraná o mesmo erro que já foi cometido. Então, o objetivo da frente parlamentar é acompanhar a finalização desses contratos e discutir a nova modelagem de forma pública, transparente. E, claro, lutando para que nós possamos ter um sistema de contratação da concessionária por menor preço da tarifa, pelo maior volume de obras, que possa ser executada no tempo menor possível. Isso que, obviamente, é o desejável para todos nós. Não vejo sentido o paranaense ser obrigado a pagar mais um imposto, mais um tributo para o governo federal. Nós vamos constituir uma assessoria técnica robusta, além da atuação de todos os parlamentares. Alguns têm, inclusive, uma ótima experiência, inclusive profissional, atuando efetivamente nessa questão, aprofundando esse debate, essa discussão, tecnicamente. Discutindo com a sociedade civil organizada paranaense, setor produtivo, que, na minha avaliação, é o setor mais afetado, se for mantido esse modelo que nós temos. E, obviamente, buscando ampliar esse debate com o governo federal, buscando a interlocução da bancada federal, que tem um papel muito relevante nesse processo todo, e impedindo, efetivamente, no que for necessário, através aqui do parlamento, que o governo federal possa aplicar o modelo que ele queira. Agora, por outro lado, eu confio muito na forma com que o governador do Estado, o Carlos Massa, o Ratinho Júnior, tem conduzido. Ele está preocupado com essa questão e, efetivamente, ele vai ter que tomar decisões. Nós temos que fazer a nossa parte, até para fazer com que ele possa estar respaldado nas decisões que ele necessariamente terá que tomar. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto